Hoje em homenagem é o dia do Orgolho Nerd, o dia da toalha, pra quem não sabe, é o dia 25 de maio. Eu vou fazer uma live diferente, né, eu vou fazer uma receita de sorvete que eu já faço há algum tempo aqui em casa e que o pessoal adora. E é muito difícil, é por isso que eu vou ensinar ela em vídeo. Vamos começar com um liquidificador que você precisa ter, e deixa eu passar aqui pra ver se vai aparecer alguém nesse canal aqui e olhar. Até ali diz que tem três pessoas olhando, tá? Então a gente vai abrir aqui, ó, e vai botar leite condensado. Olha que dificuldade, ou uma lata ou uma caixinha gressa grande de leite condensado. E eu vou dizer uma coisa pra vocês, já dizia minha mãe, já dizia minha sogra, já dizia minha mulher. Quer fazer uma coisa gostosa? Faça com qualidade. Então é esse aqui mesmo que vocês viram a marca, tá? Depois não diz que não ficou bom, porque você fez pra outra marca, fez leite condensado da dona Juca, porque aí eu já não sei o que vocês estão fazendo, tá? Aquela espremida básica aqui na caixinha, se você conseguir fazer isso com a lata, pode fazer também. Tá, e tira o leite condensado, puxa aquela rebarba aqui que sobra sempre. Essa aqui é a gente lave. É bom, por isso que é melhor fazer na lata. Ah! Creme de leite também. Não precisa escorrer o soro nem nada, só jogar aqui. Eu tenho uma colher aqui, que é pra dar aquela limpada na lata. Básica. Vou botar aqui a colher. E creme-x. Creme-x pra fazer sorvete. A jogada disso aqui é essa mesmo. Você abre o creme-x. Tem que ter 300 gramas de creme-x. Esse aqui tem... 150, se eu não tô enganado. Tem que ter algum lugar na embalagem. Se eu achar... Não achei, mas é 12. Eu vou usar uma embalagem dessa aqui. E meia. Ele vem com sorinho aqui de leve. Você pode também tirar, que fica um pouquinho azedinho. Não é nada demais. Raspo a tampinha. Vai uma embalagem inteira. Aí, Paola, você tá aí assistindo a gente? Quer dizer, me assistindo e a sua tia gravando o sorvete. Eu vou botar esse vídeo no YouTube também, depois. Pra quem quiser assistir. E meia. Rapidamente aqui. Rápido demais. Rasgou o puxador da embalagem, mas eu consigo puxar uma pontinha. Tira o sorvete de novo. E usa a minha embalagem desse aqui. Ou seja, uma embalagem aí em meio de creme-x. E o resto ali no extrato. Você pode passar no pão, no queijo, no seu biscoitinho. E comer como você quiser. Botar no macarrão. Ou qualquer coisa que você for fazer na sua comida aí da sua casa. Beleza? E sabor. Isso aqui é a sua base. O sabor vai ser de quê? Nós vamos fazer de morango. Vocês vão ver que eu tenho aqui pedaços de polpa de morango. que eu vou botar daqui a pouco, depois que eu mexer. Que eu bati a primeira parte aqui. Tá legal? Vamos lá. Vamos lá. Foi a primeira aqui, para bater, para misturar essa primeira parte. Agora eu vou botar... A polpa de morango. Você pode botar abacaxi, pode botar maracujá. Pode botar chocolate em pó. Mescau. Você pode botar açaí, que eu já usei também. E... Vamos lá para bater. Bateu, tá rosinha, tá bonitinho. Depois ele vai para a forminha. E daqui a umas quatro horas, mais ou menos, ele vai sair da forminha, direto para cada um poder consumir. Eu não vou fazer isso agora. Meu vídeo está chegando no fim. Mas ainda vou ficar um pouquinho aqui, então. E, ó... Um... Vocês vão ver que vai dar dessa forminha aqui. Olha lá! Essa forminha aqui que dá... Que vende na internet. Vende no mercado livre. Para 12 sorvetes. E ela vem com apoiozinho em cima. Eu já vou pegar para vocês verem. Que tem que tem o palito. Deixa eu virar aqui. E já vai estar quase pronto. E eu vou... Já vou repetir para vocês. Qual foi a receita. Os ingredientes da receita. Para vocês saberem... O que rolou. Então, foi... Uma lata de creme de leite. Uma lata ou uma caixinha... De leite condensado. Um potinho e meio... De creme X. E o sabor, no caso, eu usei... Quatro cubinhos de... Poupa de morango. Para sair esse aqui, que é o de morango. Esse aqui tem que limpar. Hum! Está maravilha. Dá mais do que essas 12 forminhas. Aqui deve dar mais umas três. Mas aí eu vou fazendo um copinho descartável. E aí é só pegar isso aqui que vem junto. É assim, minha irmã. Lembrava muito tempo que eu não faço sorvete. Apoiou aqui, ó. Botou os palitinhos mais para o fundo. E pronto. Daí é só esperar sair do congelador. E vai estar uma... Deliça! Então, para quem quiser. Está aqui. Amanhã de manhã esse sorvetinho vai estar maravilhosamente gostoso. E eu vou estar tomando ele. Valeu, galera! Eu vou me despedir daqui. Valeu para quem assistiu. Para quem vai ver no YouTube. Eu desejo que fiquem com vontade. Valeu, Moacir, que está aí. A Paula também. Tchau, tchau. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.